Cuidado, sim, eu estou lá onde eu estou Deixa-me levar para a onda Nunca, 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 nunca vou Quero te amar, não vou roubar Quero me dar, não sei Dá-me a tua mão, vou ver-se a canção Hoje nada é feio, quem dá Vem cá, tem um paixão, estou cheio de emoção Quero ficar com o meu coração Quero que os meus olhos sobram Faz, 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 Faz muito impacto Celta a saudável Faz faço 5 o a o Eu vou lá baby Eu tô com pra fazer um boite barco Paro que eu não vou lá como eu sou Deixa eu passar com a tua boca Eu conheço que eu não vou lá como eu sou Eu toquei o que eu não vou lá Eu não sei lá